Então, sejam bem-vindos a Calvary. Bem-vindos de volta ao nosso estudo de João. Então, a gente está aqui no livro de João, João 13. E a gente agora está vendo Jesus como o Messias. Esse é o propósito pelo qual João escreveu todo esse livro. Nesse momento, a gente está vendo Jesus com seus discípulos na festa da Páscoa. E ele está tendo a última ceia. E aí, semana passada, a gente viu que a passagem onde Judas Iscariot foi possesso pelo próprio Satanás. E aí, ele saiu. E agora, Jesus está sozinho com os 11 apóstolos fiéis. Então, hoje à noite, o que a gente vai falar é algo bem grande. A gente vai falar da glória da cruz. E a gente vai falar sobre o verdadeiro discipulado também. Essas duas coisas estão conectadas. Então, a gente vai ver essas duas coisas e ver o que Jesus tem para dizer sobre isso. Então, a primeira parte que a gente vai ver é o versículo 31 e 32. 31 a 33. Que fala de Jesus sendo glorificado. Segunda parte, 34 e 35. Que é o nosso chamado a amar. E a última parte, 36 a 38. Que é o nosso chamado a sermos leais. Então, vamos começar no versículo 31 e 32 falando da glória de Jesus. Depois que Judas saiu, Jesus disse. Agora, o Filho do homem é glorificado. E Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo. E o glorificará em breve. Então, começa com Judas saindo do quarto, do cômodo. E aí, fala que depois que ele saiu, é que Jesus se virou e começou a falar com os discípulos. Então, é interessante, porque quando ele está falando com os discípulos, os discípulos têm alguns problemas. Primeiro, vocês devem se lembrar que esses discípulos estão lutando há muito tempo entre eles para ver quem vai ser o maior no reino de Deus. Então, todo o tempo que eles estão no ministério com Jesus trabalhando, eles ficam pensando. Como que eu posso ser maior do que esses outros caras? E aí, quando Judas sai e ele está lá somente com os discípulos fiéis, Jesus começa a falar com eles sobre algo muito, muito importante. Ele começa a falar sobre glória. Glória é uma coisa que a gente vê ao longo de toda a Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. A gente vê que Deus tem ciúmes da sua glória. E ele não quer dividir a glória dele com ninguém. Então, agora Jesus começa a falar sobre esse assunto importante. Porque ele está atraindo eles para aquilo que é a essência de ser um discípulo. Então, olha, eles estão focando na glória deles. Eles estão falando, eu vou estar ao lado direito de Jesus quando ele entrar no reino dele. E ele está falando, não, 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 vocês estão perdendo o ponto. Isso é sobre mim, isso é sobre Deus e a nossa glória. E ele está falando, não, gente, vocês perderam a ideia essencial. Aqui é sobre mim, é sobre a minha glória, a glória de Deus. Então, isso traz o primeiro ponto sobre o que significa ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Um verdadeiro discípulo de Jesus deveria ser consumido, obsessivo com a verdadeira glória de Deus. Para que isso aconteça, a gente tem que sair da frente. Isso significa que a gente tem que morrer para nós mesmos, como Paulo fala em tantas passagens. Não é mais sobre os nossos planos, sobre os nossos chamados, sobre o nosso ministério. É tudo sobre Ele. E é tudo sobre nós sermos servos de Deus. E então, é sobre, ok, o que você quer, Senhor? O que você tem para mim? Então, é tudo sobre o que você quer, Senhor? O que o Senhor quer de mim? Então, se você é um verdadeiro discípulo aqui hoje à noite, eu espero que vocês estejam pensando, eu estou obcecado, eu estou consumido pela glória de Deus. Se você é uma pessoa normal, que, claramente, alguns de nós não são, então, talvez vocês estejam se sentindo, tipo, meu, acho que talvez eu não seja. Eu não sei se eu me consumo demais pela glória de Deus. Porque todos nós, ao longo da nossa semana, a gente se concentra nas coisas que a gente tem que fazer. E às vezes a gente está correndo da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E aí eu penso, será que Deus está sendo glorificado nisso tudo? E isso precisa ser o nosso foco. E então, quando eu comecei a ler isso, eu penso, Mano, eu não estou consumido suficiente pela glória de Deus. Então, quando eu começo a ler isso, eu fico pensando, talvez eu não esteja sendo consumido o suficiente pela glória de Deus. Então, eu imagino que alguns de vocês também se sintam assim. Isso é algo que a gente pode crescer. Isso é algo em que os discípulos cresceram. Eles eram tão obcecados por eles mesmos, eles eram tão egotísticos, Eles eram tão obcecados por eles mesmos, eles eram tão focados no ego deles. E aí o que a gente vê é que tem uma transformação acontecendo na vida deles ao longo do livro de Atos. E aí esses caras começam a fazer tudo pela glória de Jesus. Isso nos dá esperança. Porque agora nós podemos ver, se eles foram transformados e eles têm o Espírito Santo, nós temos o mesmo Espírito Santo, nós podemos fazer a mesma coisa. Para a gente ver, se eles foram transformados e eles tinham o Espírito Santo, e se eu tenho o Espírito Santo igual, então eu também posso ser transformado da mesma forma. Então, vamos focar no que Jesus disse. Ele fala, agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Como que Jesus é glorificado? O que está acontecendo agora? Ele está se preparando para ir para a cruz. Ele está vindo agora. Ele vai ser preso em algumas horas. E ele vai ser levado ao Pontius Pilatos. Isso é no começo do dia. E aí, naquela tarde, ele será crucificado. Em menos de 24 horas, ele vai estar na cruz. Então, Jesus está falando, eu vou ser glorificado. Então, ele é glorificado através da cruz. Como que ele é glorificado através da cruz? Então, você tem que lembrar de uma coisa. A cruz era um instrumento de tortura. Na verdade, eles tiram a raiz da palavra cruz. E aí, criaram uma nova palavra que é excruciar. Porque isso significa que tem muita dor relacionada à cruz. Como que Jesus é glorificado indo à cruz e como que Deus, o Pai, é glorificado através disso? Bom, talvez a ideia principal... Talvez uma das razões... É que Jesus mostra a sua obediência ao Pai. Ele se submete à pior morte possível naquela época. E isso não foi por acidente. Isso foi planejado desde o começo. Deus nunca criou um plano B. Desde o começo, antes de Ele criar o universo, antes de Ele criar o planeta, tudo. Ele sabia que Ele ia criar tudo e mandar Jesus para morrer na cruz. E Jesus sabia que Ele ia ter que submeter a esse plano. E ao fazer isso, Ele ia glorificar a Deus, o Pai, mostrando quão grande era o plano dEle, quão brilhante. E isso é bem importante. Deus tinha isso planejado desde o início. E Jesus, mesmo sabendo da dor que Ele iria sofrer, foi até a cruz, sofreu a vergonha, e morreu no nosso lugar. Então, você pode dizer, cara, isso é demais. Não Ele apenas se submete a Deus, o Pai, e a vontade do Pai, mas Ele também nos dá um exemplo para a gente seguir. Então, provavelmente, nós não morreremos numa cruz. Mas o que a gente vai ver é uma rendição total e absoluta à vontade de Deus. E isso é grande. É assim que a nossa vida deveria ser. Não é sobre Deus abençoar nossa vida, me dar mais isso ou me dar aquilo. O que a gente está dizendo é, Deus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu faça? Até o ponto de sofrer ou morrer pelo Seu nome. E isso é uma coisa pesada. Na Bíblia, fala da crucificação em várias diversas passagens. E tem alguns pontos no Velho Testamento que mostram a glória que Deus iria receber com a crucificação. Olha no Salmo 16, versículo 10. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Aqui você vê, Ele diz que Ele nunca vai abandonar Ele, nem deixar Ele no sepulcro. Isso nos mostra que é parte do plano de que o Messias iria vir, ia morrer, mas não ia ficar lá. E Ele planeja em ressuscitá-lo dos mortos. Quando a gente lê o versículo 32, de volta em João 13, Diz que Deus é glorificado nele e é glorificado imediatamente. Como que isso vai ser? Como se Ele vai morrer na cruz, como é que Ele vai ser glorificado imediatamente? É o que a gente viu lá no versículo 16. Deus vai ressuscitá-lo dos mortos. Deus não vai deixar ele ficar no túmulo. Ele vai dar poder para ele sobre a morte. Claro que Isaías 53 também fala sobre isso. Um dos versículos dá uma olhada em Isaías 53, 12. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e Ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto Ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois Ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então aqui Ele fala sobre Ele estar com os grandes, estar com os fortes. Porque Ele fala que Ele vai se entregar à morte. Então como que Ele vai estar com os grandes se Ele vai estar morto? Ele vai estar morto. Não, porque Deus tinha o plano de ressuscitá-lo dos mortos. Deus vai glorificar a Jesus ressuscitando-o dos mortos. Então vamos falar um pouquinho mais sobre o poder da cruz. Desculpa, é da glória da cruz. Como que a cruz glorifica a Jesus em todos os aspectos? Tem muitas formas. Então a gente vê que Ele vai morrer, e Ele vai submeter a Deus o Pai, e isso é muito legal. A gente vê que Deus vai ressuscitá-lo dos mortos, e vai trazer glória ao Seu nome através disso. Ok? Lindo. Mas a cruz é muito mais que isso. Vamos falar algumas coisas que a gente vê através de Jesus na cruz. A gente vê a glória da cruz quando Jesus se torna o Cordeiro sacrificial. Ele é exatamente o cumprimento dessa Páscoa que está acontecendo. Ok? A gente vê que Ele é glorificado na cruz através do perdão dos pecados que Ele oferece para todo mundo depois disso. Através da morte na cruz, Ele quebra o poder de Satanás. Ele quebra o poder da morte. Ele quebra o poder do pecado. Ele quebra o poder da lei sobre nós. Ele quebra o poder do mundo sobre nós. Ele completa profecias. Ele apazigua a ira de Deus. E Ele tira o julgamento divino. E a gente pode continuar seguindo nisso. Tem tanta coisa acontecendo ali naquele ponto da história. Claro que Ele morrendo na cruz não é o fim da história. Tem que ter ressurreição vindo junto. E sem a ressurreição, Ele é um cara qualquer que morreu na cruz. Ele pode ser como qualquer outro líder espiritual. Buda, Buda, Mohamed, Dalai Lama, Joseph Smith. Estão todos mortos. Todos morreram. E Jesus seria como um deles. Mas é o poder da ressurreição que faz com que a cruz seja especial. Então uma das coisas que é bem interessante quando a gente fala da glória da cruz. É que a cruz mostra os atributos de Deus de forma muito clara. Então vamos dar uma olhada em alguns dos atributos de Deus. Então isso é uma lista... Exaustiva? Ah, não é uma lista completa porque senão ficaria exaustiva. Mas a gente vai ver muitos dos atributos de Deus. Então o primeiro que a gente vê na cruz é o poder de Deus. A gente vê o poder da cruz para ele se render a morte. Mas aí o poder de Deus para ressuscitá-lo da morte também. A gente vê a justiça de Deus. Sabe, a justiça de Deus é algo que a maioria das pessoas não gosta de pensar. E talvez muitos de nós, como cristãos, pervertemos a justiça de Deus. Porque a gente não entende o que isso significa. A gente não quer justiça real. Justiça real quer dizer que tem que ter uma punição para cada crime cometido. Se alguém vier à tua casa, parar com um caminhão e roubar tudo. Tipo, tudo. E você chegar em casa e não tiver nada na sua casa. Você liga para a polícia. Eles vão procurar. E aí eles acham o cara. Trazem ele lá na polícia. E eles falam, quer saber? Pode ir embora. E eu falo, meu, e as minhas coisas? Não, a gente perdoou ele. E você fala, peraí, mas e eu? Não, a gente quer mostrar misericórdia para ele. Não é assim, Não, é isso que a gente dá valor aqui no Brasil? A gente dá valor para misericórdia acima de qualquer coisa. Em cima de uma falha. Porque a gente não dá valor para a justiça. E aí a justiça não acontece e a gente fala, cara, de novo. Se a polícia, ou o juiz, ou o que quer que seja, deixa esse criminoso sair sem punição, Então tem injustiça na sua vida. Isso não é justo. Deus não pode fazer isso. Então, o que acontece no Islã, por exemplo? No Islã eles falam, Ah, a gente não precisa que o filho dele venha morrer por nós. O Alá já perdoou os nossos pecados. Mas isso aí não é justiça. O que a gente vê na Bíblia é que Deus é justo. O que a gente vê na Bíblia é que Deus é justo. Então, ele não pode deixar o pecado sair sem punição. Então, o que acontece? A gente tem pecados. Milhões de pecados. Milhões de pecados. Talvez a gente junto aqui seja bilhões de pecados. Então, o que acontece? A gente tem esse Deus amoroso e que perdoa. E a gente sempre enfatiza muito isso. O que é bom. Até um certo ponto. Mas aí o que acontece? Deus é justo. Ele tem que punir alguém. E aí o que ele faz? Ele manda Jesus para a cruz para que ele seja punido por nós. E aí a Bíblia fala que ele, Jesus, que não conhecia o pecado, se tornou pecado por nós. Para que nós pudéssemos nos tornar justiça de Deus. O que ele está falando? Ele está falando que toda a ira de Deus que se levantou foi derramada nos pecados do mundo transformando Jesus em pecado. E então ele transforma Jesus no símbolo do pecado, em tudo aquilo que ele odeia. E derruba toda a sua ira sobre ele. Por que ele faz isso? Porque alguém tem que pagar o pecado pelos nossos pecados. Porque Deus é um Deus justo. Então a cruz mostra duas coisas lá. Ele mostra a justiça de Deus e a graça de Deus no mesmo ato. Então a cruz mostra para a gente duas coisas ao mesmo tempo. É a graça de Deus e a justiça de Deus no mesmo ato. Pegue um bebê. Obrigada. Outra coisa que ele mostra, ele mostra a santidade de Deus. Deus é tão santo que ele não pode conviver com o pecado. Então o que acontece na cruz? E aí quando ele fala, Deus, Deus, por que me abandonaste? Quando Jesus virou pecado Foi a primeira vez na história do universo que Deus se separou dele. E aí de repente ele está citando o Salmo 22. Mas ele também está clamando porque Deus separou ele e isolou ele da santidade dele. Porque agora ele é pecado. Então a gente também vê a fidelidade de Deus na cruz. Deus é tão fiel que ele não permite que nós morramos. Mas ele vai mandar alguém para morrer no nosso lugar. Então a gente vê o amor de Deus. Vocês conhecem João 3,16? Ele disse, Porque Deus amou tanto o mundo que mandou o seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente vê a graça de Deus. Isso é óbvio, certo? Nós recebemos perdão quando não merecemos. Então isso é óbvio. A gente está recebendo perdão quando a gente não merece. A gente vê a misericórdia de Deus. O que a gente já mencionou. A gente vê a sabedoria de Deus. 1 Coríntios fala sobre como a razão de Deus é tão contrária às coisas do mundo. Então a gente já vê em 1 Coríntios como a razão de Deus é tão contrária às coisas do mundo. O mundo fala, ah, nem se preocupe com o pecado, nem interessa. Ou não, Deus vai me perdoar, ele vai ver que eu sou uma boa pessoa e vai me mandar para os céus. Mas esse não é Deus. Isso é o que o mundo diz. Então Deus, na sabedoria dele, ele criou esse sistema que vai trazer um sacrifício. Ele criou um sistema que cria um sacrifício. Que seria uma morte substitutiva para nós. Que Jesus morreria no nosso lugar para que a gente não precisasse. O mundo nunca pensava nisso. O mundo pensa, o que eu posso fazer para agradar a Deus? E a sabedoria de Deus fala, ah, você não pode fazer nada, só recebe a minha graça. Mano, a gente vê todos esses atributos na cruz. Essa é a glória da cruz. Esse é o momento da história que é tão importante para nós, como seres humanos, mas também para nós, como cristãos. Esse é o momento da história que é tão importante para todos os seres humanos, mas principalmente para nós que somos cristãos. E isso é como Deus vai ser glorificado através da morte de Jesus. Mas também sobre a ressurreição dele. No final. Então, de volta em João 13. Ele vira para os seus discípulos e diz outra coisa. Dá uma olhada em João 13, 33. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Então, ele vira e fala, meus filhinhos. É interessante porque ele nunca diz isso. Essa é a única hora no Novo Testamento que Jesus diz isso para ele. É interessante porque ele nunca tinha dito isso. Essa é a única hora no Novo Testamento em que ele fala assim. E isso é algo tão impactante que o apóstolo João usa isso várias e várias vezes na epístola de João. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, eu estou indo embora e para onde eu vou, vocês não podem ir. Para onde ele está indo? Ok, agora, eu vou dar aqui três opções. Pode ser uma dessas três. Pode ser todas as três. Ou talvez seja uma coisa que a gente não pensou. Então, um, ele vai para a cruz. Eles não vão para a cruz. Eles não vão segui-lo. Então, não agora. Dois, ele vai pregar aos mortos. Ok, o que é isso? Então, dá uma olhada comigo lá em 1 Pedro 3. Do 18 ao 20. Pois também, Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber oito, foram salvas por meio da água. Então, aqui está dizendo que Jesus foi pregar aos mortos. Isso é uma pergunta importante, certo? Para onde que Jesus foi durante três dias, quando ele estava morto? O corpo dele estava lá no túmulo. Mas onde que o Espírito de Jesus, o Jesus real, estava? Aparentemente, ele foi para algum lugar para pregar aos mortos. Fala alguma coisa similar a isso em 1 Pedro 4, versículo 6. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Aqui está dizendo que ele pregou aos mortos. Para quem ele pregou? Não sei. Ele pregou para todos os mortos? Para os bons e para os maus? A Bíblia diz que tem dois lugares para onde eles vão quando eles morrem. Hades É o Hades Ou o seio de Abraão. O que eu acho que também é chamado paraíso. Quando Jesus fala para o ladrão da cruz, fala, hoje entrarás comigo nos céus? Paraíso? Eu acho que é esse mesmo lugar. Então, a gente tem esses dois lugares. Jesus foi para os dois? Ele pregou para todo mundo? Não sei. Não fala. Não fala o que ele fez. Só diz que ele não pregou para os mortos. Bem bizarro. Eu não sei o que dizer sobre isso. Mas essa é a segunda opção. Jesus vai pregar aos mortos e eles não podiam ir junto. Ok? A terceira opção é que ele iria estar com o Pai. Ele vai ser ressurreto e vai estar ao lado direito de Deus Pai. Eles não podem ir lá ainda. Ok? Então, talvez sejam essas três opções porque elas estão meio que três conectadas. Ou talvez ele esteja falando de uma das três. Eu não sei, mas ele falou, estou indo embora. Ele está indo ser glorificado. Ok? Agora, vamos para a segunda parte. Ok? A segunda parte é o nosso chamado ao amor. Dá uma olhada nos versículos 34 e 35. Ele fala aqui, dou um novo mandamento para vocês. Ok? Não é tão novo assim. Porque ele meio que falou exatamente a mesma coisa no Velho Testamento. E ele repetiu isso de novo no Novo Testamento um pouquinho antes. Ele disse, se você quer seguir a Deus de todo o coração, ame a Deus de todo o coração com toda a sua força e eu ser o próximo. De todo o seu coração. E então ele já tinha dito isso. Por que isso é um novo mandamento? Ok? Então lembre-se que aqui o que está acontecendo é a última ceia. O que eles estão fazendo? Eles estão celebrando a Páscoa. O que eles estão fazendo aqui nessa refeição que a gente não vê no livro de João? Jesus está dando para eles a Santa Ceia. Ele está partindo o pão e dando para eles e fala, ó, pega, isso aqui é a minha carne que eu dou para vocês. Ele diz, pega esse copo e pegue dele. É o meu sangue da Nova Aliança. Ele fala, ó, pega esse copo e toma isso aqui. É o meu sangue da Nova Aliança. A Nova Aliança. Ok? Por que isso é importante? Porque isso muda tudo. Tudo. Ok? O que acontece? Algumas seitas vão vir até você. Os adventistas no sétimo dia, por exemplo. Eles vão vir até você e vão dizer, ok, escuta, Deus não muda, certo? Ele vai chegar para você e vai falar, ó, Deus não muda, certo? E você vai falar, sim, claro. Ok? E ele vai falar, ok. Bom, Deus nos deu a lei e nós devemos seguir isso, incluindo o sábado. E você olha essa lógica e você fala, sim, como eu vou argumentar com isso? A premissa inicial está errada. Deus não muda, sim, é verdade. O caráter dele. Quem ele é. Mas a forma como ele se relaciona com nós, seres humanos, muda. Na Antiga Aliança, ele fala, essa é a minha lei perfeita, siga. Se você seguir, eu vou te abençoar. Se você não seguir, eu vou te abençoar. Maldiçoar. Bem simples, não é? Isso é um negócio ruim para a gente. Terrível. E você fala, não, massa, eu vou fazer isso aí mesmo. Mas aí a gente não segue. E aí toda vez que a gente quebra isso, a gente está trazendo maldição para a gente mesmo. A gente não pode fazer isso. E Deus, sabendo disso, muda a forma como ele se relaciona com a gente como seres humanos. Ele fala, ó, vocês não podem seguir a minha lei. Então, eu vou mudar o acordo. Ok? E eu esqueci de falar isso, mas a palavra para aliança pode ser testamento. Ou pode ser acordo. Ok? O que a gente vê é que ele tem um acordo com a gente. O acordo antigo era baseado na lei. O acordo novo é baseado na graça. Ele fala, você não pode fazer a antiga aliança. Então, eu vou mandar Jesus para completar ela para você. Vocês podem olhar em Romanos 8, capítulo 3 e 4, mais tarde. Ele diz que Jesus completou a lei em nós. Ok? Agora a gente não precisa mais completar ela. E agora ele estabelece uma nova aliança baseada no seu sangue. E então ele diz, listen, come to me, eu vou limpar todos os seus pecados. Eu vou te abençoar se você simplesmente acreditar no que eu fiz por você. Isso muda tudo. Agora não é mais baseado no que a gente fez, como a lei. É baseado no que ele fez na graça. Ele fez na cruz. E agora nós recebemos graça, que significa que você está recebendo algo que você não merece. Então agora a gente recebe graça, que significa que a gente recebe algo que a gente não merece. Baseado na morte dele na cruz. Bom, isso parece um acordo bem melhor, não é? Então isso parece um acordo bem melhor, não é? Ele vai me abençoar e dar graça em minha vida, baseado no que ele já fez? Ele vai me abençoar baseado no que ele já fez? Sim. Essa é a nova aliança. Essa é a nova aliança. Ok? Eu ouço pessoas que ensinam errado sobre isso todo o tempo. Então eu escuto as pessoas ensinando isso de uma forma errada o tempo todo. Eu já escutei isso errado lá na 92.3, que é uma rádio muito boa, Bebê. Esse cara em Londrina estava dizendo, escuta, se você não fizer essas coisas, você nunca vai receber a graça de Deus. Esses caras que estavam lá em Londrina estavam falando, se você não fizer isso, você não vai ser abençoado pela graça de Deus. E aí eu falei, peraí, isso agora é baseado no nosso merecimento? Agora eu preciso fazer alguma coisa para receber a benção de Deus? Então vamos jogar a graça pela janela. Isso não faz nenhum sentido, isso é uma grande heresia. Ok? Você não pode aceitar isso. Ou é por obras ou é por fé, não dá para ser os dois. Eu escolho a nova aliança. Eu olho em Jesus e falo, graças a Deus, Jesus morreu por mim. Ele derramou a graça dele sobre mim, não é baseado sobre o que eu fiz. E por causa disso, tem um novo mandamento que vem junto com essa nova aliança. E qual que é o novo mandamento? Amem uns aos outros. Ele teve que simplificar porque a gente às vezes não é muito esperto. Então ele falou, gente, esquece o que eu falei, só se amem. E aí ele faz algo por nós. Ok? Olhe em 1 João capítulo 4, versículos 10 e 11. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ele fala, ó, isso que é amor. Não é que você ama Deus, é que Ele ama você. Ele te ama tanto que Ele vai mandar o filho dEle para morrer por você. E agora, conforme você recebe o amor de Deus, Ele fala, compartilhe isso com os outros. Compartilhar é cuidar. Ame tanto quanto Jesus Deus te ama, tá? E aí o que Ele faz? Daí Ele nos dá o Espírito Santo para andar com a gente. E aí a gente viu algumas semanas atrás qual que é o fruto do Espírito. Diz que o fruto do Espírito, qual que é o primeiro deles, é amor. Então Ele põe o Espírito Santo na gente para produzir o amor, para que a gente possa amar os outros. Meu, isso parece muito bom, né? Essa é a nova aliança. É muito mais simples que a antiga aliança. E mesmo quando Ele nos dá um resumo do que é a nova aliança, Ele explica em duas coisas simples. Olha no 1 João 3, verso 23. Dá uma olhada no 1 João 3, verso 23. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do Seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Então esse é o mandamento dEle para a gente. É importante porque conforme você vai lá em 1 João, Ele fala, obedeça os mandamentos, obedeça os mandamentos. E aí as seitas, elas pegam ali o negócio. Viu? Você não é salvo ainda, você tem que obedecer os mandamentos, o que inclusive inclui o sábado. Eles sempre fazem baseado em obras. E aí João explica, na verdade, isso é o que o seu mandamento é. Acreditar em Jesus. Amar outros. Tão simples. Ok, então, Jesus nos dá isso como um sinal da sua fé. Vira a essência de todo o cristianismo. Que a gente ame uns aos outros. Ok, agora isso significa, em order de fazer isso, nós temos que colocar nós mesmos de lado. Nós temos que ser como Paulo, que diz, A gente tem que ser como Paulo, que fala, é, eu fui crucificado, hoje eu não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque ele morreu para que Cristo possa ser o primeiro. E aí que ele possa, espera que possa amar outras pessoas. É assim que funciona, né? A gente se coloca de lado. E isso quer dizer que a gente tem que pôr de lado todas as nossas ambições. Somos sonhos. Nossa própria promoção própria. Nossa arrogância. Nossa arrogância. Nossa, quando a gente é insistente, teimoso. Nossa, nossas atitudes sabem tudo. Ok? A gente põe Jesus e os outros em primeiro lugar. Eu sei que a gente está um pouco longe, mas tem só mais um pontinho. Uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, uma das coisas que o mundo está fazendo para a gente, é que eles estão pervertendo o amor. Eles tentam pegar a essência do amor que vem de Deus, e mudam isso para que se adapte às necessidades deles. E às agendas deles. E então, o que o mundo está fazendo é dizer, se você não concorda comigo e me suporta com o que eu estou fazendo, então você está desculpado. Então, o que o mundo está fazendo agora é falar, se você não faz o que eu quero e não me dá suporte, então você está cheio de ódio. Ou você é cheio de medo. É cheio de medo. Ou você é cheio de medo. Então, eles criam todas essas novas fobias. Você tem fobia de gênero, ou homofobia, ou você é xenofóbico, ou qualquer coisa que esses outros são. Você tem fobia de gênero, ou homofobia, ou... Sorry, o que? Xenofobia. Ah, ou é xenofóbico. Ou qualquer coisa que seja, eles começam a criar essas coisas para nos atacar porque nós não necessariamente nos suportamos em algo. Ou o que quer que seja, eles criam qualquer tipo de coisa para nos atacar quando a gente não dá o suporte para algo. Tem que estar atento a isso. Isso não é amor. A gente sabe o que é o verdadeiro amor porque a gente tem um relacionamento com o Deus verdadeiro. O que eles estão fazendo é pegar o verdadeiro amor pervertendo isso para que encontre com as agendas deles. E eles começam a nos atacar se a gente não dá suporte a eles. Isso não é certo. Isso também não é amor. Então a gente pode ainda continuar amando as pessoas e não concordar com elas. O que você não pode fazer é amá-los e atacá-los. Isso não vai acontecer. Mas também não quer dizer que você tem que dar suporte para tudo que eles acreditam. Você pode muito bem dizer não, eu te amo, eu só não concordo com você e eu não suporto essa ideia. Você pode muito bem falar eu te amo, mas eu não dou suporte para essa ideia. Mas aí como que a gente demonstra esse amor? Ah, então você vai ter que servi-los. Porque você vai ter que mostrar o seu amor porque eles não vão acreditar que você realmente amou se você não os suportar. Daí você vai ter que mostrar o seu amor porque eles não vão acreditar no seu amor se você não mostrar. Isso quer dizer que nós como igreja temos que ser mais ativos em amarem aquelas pessoas que estão contra nós ou contra certas beliefs. aparentemente estão contra nós ou contra as nossas crenças. Então, esse é o novo mandamento. Nós somos chamados a amar e isso talvez seja um segundo ponto do que significa ser um verdadeiro discípulo. Um verdadeiro discípulo demonstra amor. Então, último ponto, é o mais rapidinho. Dá uma olhada no versículo 36. Simão Pedro lhe perguntou Senhor, para onde vais? Jesus respondeu Para onde vou? Vocês não podem me seguir agora mas me seguirão mais tarde. Então, Pedro fala, né, como sempre e fala, ó, Senhor, onde que você está indo? E o que Jesus fala é, ó Para onde eu estou indo agora? Vocês não podem vir mas vocês vão me seguir depois. Então, de novo, volta para aqueles três pontos do versículo 33. Se Jesus vai para a cruz se Ele vai pregar os mortos ou se Ele vai estar com o Pai eles não podem segui-lo naquele momento. Mas eles vão segui-lo depois. Então, eles vão pregar os mortos? Isso eu acho que não. Eu não sei. Mas os outros dois, certeza. Mas os outros dois, certeza. E o que eu sei é que especificamente com Pedro Pedro vai para a cruz Pedro, Ele mesmo, também vai para a cruz. Ele foi crucificado de cabeça para baixo porque Ele disse que não é digno de morrer do mesmo jeito que o Salvador dEle foi. Mas Ele morreu numa cruz. Então, é interessante. Talvez seja isso que Jesus está falando. Mas Pedro, sendo tão impulsivo e tão ousado no que ele acredita Olha o que Ele fala no versículo 37 e 38. Pedro perguntou Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por Ti. Então, Jesus respondeu Você dará a vida por mim? Aseguro-lhe que antes que o galo cante você me negará três vezes. Ele fala, Senhor, eu vou morrer por você. E aí Deus fala, boa, Pedro. Engraçado, né? Porque na real você vai me negar hoje à noite três vezes. E Pedro fala, não tem a menor chance. Mas é o que aconteceu. Então, o que Jesus mostra aqui é que o chamado do discipulado é um chamado à lealdade. Você não pode começar com Jesus e não terminar com Jesus. É do começo ao fim. Então, quando a gente começa com Ele, a gente tem que continuar até o fim. Isso é verdade para todos nós. E o que nós vemos em Pedro, nós vemos que parte disso é ter consciência de si mesmo. Então, parte do que a gente vê aqui com Pedro é a gente ter consciência disso. Agora, nós já falamos antes de ter consciência de nossas forças e fraquezas. Isso é importante para todos os seres humanos. Eu vou ser honesto, isso me assusta às vezes ouvir algumas das coisas que vocês têm a dizer. Porque eu vou dizer, essa pessoa não tem ideia do que essa pessoa realmente é. Uma das coisas que a gente vê às vezes é que a gente cria uma imagem de nós mesmos na nossa cabeça. E dependendo de como é a nossa personalidade, a gente tende a ir de um lado para o outro. Então, às vezes o que a gente faz é superestimar a nossa espiritualidade. E nós somos como Pedro, como, Senhor, eu vou morrer para você agora. E às vezes a gente é igual ao Pedro e fala, nossa, Deus, eu vou morrer para o Senhor agora. Meu, ele não tem a menor ideia que ele vai negar ele daqui a pouquinho. Ele acha que ele é o discípulo mais forte de todos. E ele é o único que depois de Judas vai negar Jesus. Mas ele é o único que depois de Judas vai negar Jesus. Isso é ruim, né? Tem alguma coisa errada aqui, ele não está se vendo direito no espelho. O outro extremo também acontece. Pessoas que não se veem muito bem. Eles falam, eu não sou nada. E eles superestimam a sua espiritualidade. Eu não sou digno de servir ao Senhor. Eu nunca poderia fazer nada por Deus. E eles acabam sentindo na igreja e vão lá e não fazendo nada para servir ao Senhor. Isso não é assim que deveria ser. Deus dá a você um chamado. Cada um de nós que está em Jesus. Ele chamou você para ser Deus. Ele te ama e ele derruba o amor dele sobre a sua vida. E ele chama você para compartilhar esse amor com outras pessoas. E aí ele te dá o Espírito Santo. Para te dar força e sabedoria para que você possa fazer o que ele está te chamando para fazer. E ele te dá dons e habilidades. E ele fala, vá e usa. Então ele nos deu tudo o que a gente precisa. Sem mencionar que ele nos dá o corpo de Cristo como um suporte. E nos dá a palavra de Deus. Ele continua nos dando tudo o que a gente precisa para ser conhecido por ele. Então a nossa ideia aqui é vir diante de Deus em humildade. E falar, Deus, o que o Senhor tem para nós? O que o Senhor quer que eu faça? E começar a orar sobre isso pelo futuro. Ele deu o novo mandamento. Você tem que decidir como você, como indivíduo, vai usar suas habilidades para carregar esse mandamento. Porque o jeito que eu amo as pessoas vai ser diferente do jeito que você ama, né? Então, mas é isso que a gente já vê hoje à noite. A gente vê a glória da cruz. E o chamado para o verdadeiro discipulado. Para que a gente seja obcecado com a glória de Deus. Para que a gente ame uns aos outros. E sejamos fiéis e leais a Jesus até o final. É bastante coisa, né? Então, hoje o que a gente vai fazer é ter um outro momento de criação. Então, o que a gente vai fazer agora à noite é ter outro tempo de adoração. E vamos ter a ceia ali atrás. Então, a gente tem que lembrar do corpo e do sangue da cruz que nos deu essa nova lia. Então, enquanto vocês adoram o Senhor. Quando estiverem prontos, vão lá atrás e tomem a ceia. Vasculhe o seu coração. E tenha certeza que está tudo certo antes de você tomar isso. Antes de você tomar a ceia. Confesse qualquer pecado. E aí entregue isso ao Senhor. Mas vamos adorar o Senhor. Vamos glorificá-lo essa noite. Vamos adorá-lo pela cruz. Pela vitória que a gente tem nele. Então, vamos levantar e adorar ele. Tchau. Tchau.